Olá pessoal, aqui é a Inari e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa de torta de banana. Vamos aprender? Vamos começar a nossa receita pelo caramelo. E para isso vamos precisar de 14 colheres de açúcar e aproximadamente 200 ml de água. E é só colocar ambos em uma panela e levar para o fogo. Nós vamos deixar o açúcar derreter completamente. Enquanto o açúcar carameliza, cubra todo o fundo da sua assadeira com a banana. Eu cortei as minhas em rodelas bem fininhas e a quantidade vai depender do tamanho da sua forma. A minha aqui tem 28 cm de diâmetro e eu usei 5 bananas para cobrir o fundo. Agora é só jogar o seu caramelo por cima da banana e aí é só reservar. Agora é hora de preparar a nossa massa e nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher bem cheia de margarina, 1 copo de leite, 2 ovos e 1 colher de fermento em pó. Comece adicionando todos os ingredientes secos em uma vasilha e misture bem. No liquidificador, bata o leite, os ovos e a margarina. Em seguida, vá acrescentando os ingredientes secos aos poucos. Continue batendo até obter uma massa homogênea. E agora é só distribuir a sua massa sobre o caramelo e a banana. E aí é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 40 minutos. Aí é só tirar do forno, desenformar e aproveitar a sua torta de banana ainda quentinha. Fica uma delícia e a massa é super fofinha. E ah, você ainda pode polvilhar um pouquinho de canela por cima, que dá um toque todo especial para a sua torta de banana. Faz em casa, depois conta embaixo aí nos comentários para mim o que você achou. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo para mim. Se inscreve no canal também e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aproveita também para me seguir nas redes sociais. Eu sou casinha arrumada em todas elas. E é isso. Um super beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!